Nos últimos anos, a rotina de Gabriel Kiskraus era dedicada aos treinos de boxe. O jovem de 20 anos de idade foi criado em Porto Alegre, no bairro Partenon. Mas em 2015, se mudou para a Europa com o pai e o irmão, na tentativa de realizar seu grande sonho, ser boxeador profissional. Ele se destacou no boxe, um dos esportes mais populares da Espanha. Viajou pela Europa, lutando pela seleção espanhola e conquistou diversos cinturões e medalhas. Só que esse sonho foi interrompido cedo demais. No último dia 19, Gabriel resolveu ir a uma festa na casa de amigos. Mas de acordo com testemunhas, cerca de nove pessoas que fariam parte de uma gangue terminaram com o encontro de uma maneira trágica. Tendo uma porta, um rapaz abriu e eles perguntaram o que estava acontecendo ali, né? E eles queriam conversar com eles. Para sair e conversar. Então saiu um rapaz e o meu filho. Daí eles perguntaram para esse rapaz que estava ao lado do meu filho, perguntou que de onde você é? Você é de alguma gangue aqui do bairro? De alguma coisa? E ele explicou, não, que nós somos de amigo. Essa aqui, ninguém é de gangue, ninguém é nada. Eles falaram, ah, então você vai ter que fazer um gesto e falar um símbolo, tipo de submissão a eles, a grupo da zona. Esse rapaz fez, dei pedido para o meu filho. Fazer, meu filho disse, olha, não vou fazer porque eu não pertenço a nenhuma banda. Não gosto, não faço e não compactuo, não vou fazer. Depois de se negar a fazer o que a gangue havia pedido, começou uma briga. Como o Gabriel era boxeador, ele conseguiu se defender. Até que foi atacado a facadas e não resistiu. Nós encontramos um garoto de 20 anos que havia sido pedido por arma blanca. E apresentava duas lesões, uma em abdômen e outra em toras, a nível de centro de toras, que parece claramente que ia afetar o coração. Não houve podido fazer nada por ele, não houve podido reanimar-lhe, pois já apresentava lesões muito evidentes de morte. A mãe que mora no Brasil recebeu a notícia por uma ligação do marido. Uma notícia que é uma coisa assim que não entra, sabe? Não entra em ti. Não acredito. A gente não acredita. O que mais me deixa assim, ó, ele bateu na porta pedindo socorro. Ele pediu socorro e aquelas pessoas estavam ali olhando ele sendo estraqueado e não abriram, custava abrir a porta e puxaram ele para dentro. Marla só conseguiu ir à Espanha se despedir de Gabriel após uma vaquinha entre amigos e familiares. O sepultamento foi realizado em Madri. E agora, o que ficam são as memórias de um filho batalhador e um pedido de justiça. Tem que ter uma solução o quanto antes, porque eu não aceito que isso leve tempo. Divulgar para todos, sabe? Onde isso puder chegar, sabe? Porque no momento que isso vá, corra o mundo que seja, sabe? Eles vão se sentir pressionados a fazer algo. Mas, sabe? Porque se ficar assim uma coisa muito velada, que para eles é muito fácil. A gangue tem origem nos Estados Unidos, mas se tornou alvo de operações policiais na Espanha. A família foi ao consulado pedir que as autoridades brasileiras intervenham na situação para acelerar as investigações. O caso está sob sigilo.